Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Devastar e eu estou aqui hoje com o fliperama multi-jogos e ao mesmo tempo controle arcade. Então vocês conhecem meus produtos e esse aqui é o que eu chamo de Double. Ou seja, você está aqui com o fliperama e o controle arcade, porém na forma de dois controles arcade. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai ter o mesmo potencial que você já tinha no fliperama multi-jogos, mas com a vantagem de poder jogar sentado, tranquilo, mais afastado um do outro, vai que não dá cotovelada no outro, entusiasmo ele, então você está sentado na cadeira ali, mais longe do outro, só nos contra mesmo, fazendo raiva nele, olhando para a cara dele sem poder fazer nada. Até porque penetra, você está deixando o cara jogar de graça, o cara também vai ter que ficar no cotinho dele, né? Mas galera, então esse aqui, aqui no fliperama está funcionando, como vocês sabem, tem ali os emuladores, lembrando da época aí dos fliperamas mesmo, Super Nintendo, Mega Drive, tem tudo ali. E ele funciona o seguinte, o do lado esquerdo ele contém a central, então está todos os jogos embutidos, podendo ligar na sua TV HDMI e ligar o cabo de força e está tudo funcionando. Mas ele também funciona como controle arcade, então eu posso tirar o conector ali, ligar o cabo USB no Playstation 4, no Play 3, no PC, depende do aparelho que você tem aí. Tenho também a versão de Xbox Xbox 360, Xbox One e tal, mas esse aqui do Rodrigo é para a versão de Playstation. Então ele é compatível com Playstation 3, Playstation 4, PC e o fliperama.